O cortisol é conhecido como a Hormona do Stress e vamos descobrir porquê neste vídeo. Quando o nosso organismo está a funcionar corretamente, trabalha de uma forma organizada, alinhada, ou seja, funcionamos como um todo. Para atuarmos desta forma ordenada, há pelo menos dois sistemas diferentes envolvidos. O sistema nervoso, que utiliza impulsos elétricos, e o sistema endócrino, que usa as hormonas. As hormonas são substâncias químicas que servem para controlar várias funções no organismo. Elas circulam no sangue e conseguem percorrer todo o nosso corpo, levando mensagens para os nossos órgãos, pele, músculos e outros tecidos. Quando uma hormona chega ao sítio onde deve atuar, ela consegue ligar-se às células, provocando alterações químicas dentro das células, o que leva a uma ação específica, por exemplo, a contração de um músculo. As hormonas são produzidas pelas glândulas. Por exemplo, o cortisol é produzido pelas glândulas supra-renais. E falo no plural porque nós temos duas glândulas supra-renais, uma sobre cada rim. O cortisol é uma hormona da família dos esteroides, e é uma hormona realmente importante para o nosso organismo, porque afeta quase todos os órgãos e tecidos, e desempenha funções essenciais como ajudar a controlar o uso de gorduras, proteínas e carboidratos pelo metabolismo, ajudar no controlo do ciclo sono-vigília, diminuir a inflamação, ajuda a regular a pressão sanguínea, o açúcar no sangue, e ajuda a regular a resposta do nosso organismo ao stress. E é por isso que ela é conhecida pela hormona do stress. Quando nós acordamos, fazemos exercício, em situações de hipoglicemia ou qualquer situação que nos provoca stress, é ativado o hipotálamo, que por sua vez aciona um sistema de alarme. O hipotálamo é uma região muito pequenina, mas muito importante, localizada na base do nosso encéfalo. Através de uma combinação entre impulsos elétricos e hormonais, o sistema de alarme, acionado pelo hipotálamo, vai ativar a glândula pituitária, ou hipófise, que é o quartel-general do nosso sistema endócrino. E esta manda sinais às glândulas supra-renais para produzirem a quantidade certa de cortisol e também de adrenalina. Quando nos encontramos perante uma situação que identificamos como sendo uma ameaça, é ativada a resposta de luta ou fuga. Enquanto que a adrenalina faz aumentar a frequência cardíaca, a pressão arterial e a respiração, o cortisol aumenta a quantidade de glicose na corrente sanguínea, o uso de glicose pelo cérebro, aumenta a quantidade de substâncias que reparam os tecidos e restringe funções que não são essenciais perante uma situação de ameaça, como a digestão ou processos de crescimento. O nosso sistema de resposta ao stress é autorregulado. Ou seja, quando acaba a ameaça, os níveis hormonais voltam ao seu valor normal e voltam também ao normal a frequência cardíaca, a respiração e todas as funções que acabámos de descrever. Os problemas acontecem quando as situações que desencadeiam o stress estão presentes constantemente e estão sempre a ativar a resposta de luta e fuga e o organismo é exposto ao cortisol, adrenalina e outras hormonas continuamente. A longo prazo, esta exposição recorrente interrompe e prejudica quase todos os processos do nosso organismo e isso faz aumentar em muito o risco de certas doenças, como ansiedade, problemas digestivos, depressão, problemas cardíacos, ganho de peso, tensão alta, dificuldades de concentração e memória e muitos outros. Como pudemos constatar, encontramos realmente uma relação entre o stress e o cortisol. Mas chamá-la de hormona do stress não será um bocadinho demais? É que o cortisol é apenas uma peça, entre muitas outras, da relação entre stress e doença. Não se esqueçam de deixar o vosso like se gostaram do vídeo, comentem se quiserem acrescentar alguma informação e vemo-nos no próximo vídeo.